Oi gente, tudo bem? Olha que lindo esse vasinho feito com cano pvc e com corda de sisal, então o vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse lindo vasinho e para fazer esse vasinho eu usei um pedaço de cano pvc e o cano pvc ele é aberto dos dois lados né gente, então tem que fechar um lado e eu vou usar um pedaço de isopor de marmitex, marmita de isopor e também vou usar a corda de sisal e para a borda do cano pvc eu vou colocar o tecido que está assim acabadinho, está assim feio, então agora para tapar a parte do fundo do vaso eu uso cola quente, eu passo a cola quente e pressiono e corto as sobras do isopor, pronto, agora eu vou colocar o tecido com a cola quente na borda do cano pvc e assim o cano vai ficando pronto para colocar a corda de sisal, corte um pouquinho assim as pontinhas para ficar mais fácil para colar para dentro e para começar a colocar a corda de sisal, enrole a ponta para dentro assim e vai enrolando, passando cola e enrolando vai fazendo isso até o final e a parte do fundo já está quase pronto com a corda de sisal e agora eu já vou colocar nas laterais do cano muito fácil de fazer, vai passando a cola e colando a corda bem juntinha agora eu colo o tecido também com a cola quente depois que eu colo o tecido eu ainda coloco uma cordinha em cima, dou uma volta de corda em cima do tecido vou passar mais uma volta de corda em cima do tecido na parte de baixo, na parte de cima, no mesmo lugar que eu finalizei a parte de baixo da corda eu inicio a parte de cima, tá? para o acabamento ficar do mesmo lado, na mesma direção e nessa parte de cima eu vou colocar uma corda mais grossa, eu inicio no mesmo lado onde eu parei, onde eu finalizei a corda fina para ficar o acabamento do mesmo lado, tá? e para finalizar com essa corda mais grossinha eu vou colocar desse jeito assim a corda em cima dos dois cortes de corda aí eu vou passar a cola aqui por cima para esconder aquela parte da corda embaixo da cordinha, né? que ficou o pedacinho assim aí eu vou colocar assim em cima porque essas duas pontinhas de corda, da corda mais fina, vai ficar escondida com a corda, com a outra corda em cima que eu estou colocando, olha só gente como é e então eu corto a corda no tamanho que eu quero fazer a decoração e agora eu vou enrolar a pontinha da corda vou enrolando até fazer assim uma, tipo uma flor, tá? uma flor de corda agora que eu já terminei de fazer essa decoração eu vou passar cola atrás e nas laterais e vou colar no vaso e vou fazer mais uma dessa para ficar mais bonito e para ficar mais bonitinho o vaso eu vou colocar mais uma decoração dessa e aí eu colo bem embaixo da outra corda para ficar bem escondidinho e passo mais cola e colo pertinho da outra decoração e aí é só ir decorando ao seu gosto usando a criatividade seu vasinho vai ficar bem lindo então esse foi o resultado um lindo vasinho feito com corda de sisal e um pedaço de cano PVC que ia para o lixo eu espero que vocês gostem do vídeo quem gostou deixa nos comentários aí para mim deixa o joinha também não esquece, compartilha com os amigos e quem ainda não for inscrito eu peço que se inscreva e ative o sininho lembrando que aqui no canal tem o vídeo passo a passo dessa rosa de EVA beijo grande, fique com Deus e até a próxima tchau